Ainda tá aqui, hein? Ok, puxas câmeras de segurança de volta no ar. Como vão as coisas? Bom, parece que a população toda da BALS escapou. Inclusive o Mar-Cin-Lith. Agora são cinco dos seus piores inimigos todos por aí. Por um segundo eu achei que era sério. Mas é sério. Sem gear. Alguns deles são chupos pra cidade. Não! Ainda tá aqui, hein? Ok, puxas câmeras de segurança de volta no ar. Como vão as coisas? Bom, parece que a população toda da BALS escapou. Inclusive o Mar-Cin-Lith. Agora são cinco dos seus piores inimigos todos por aí. Por um segundo eu achei que era sério. Mas é sério. Tenho que ir. Alguns deles são chupos pra cidade. Que maluquice. Não! Não! Ainda tá aqui, hein? Ainda tá aqui, hein? Acabou. Inclusive o Mar-Cin-Lith. Agora são cinco dos seus piores inimigos todos por aí. Por um segundo eu achei que era sério. Mas é sério. Tenho que ir. Alguns deles estão indo pra cidade. Um segundo eu achei que era sério. Pode me seguir! A festa já vai acabar! Electro, tome! Curtiu meu traje novo? Deslombrante, de onde veio. É um clube exclusivo. Lembre-se! Ele disse pra não lançar! Boa ideia! Aliás, a gente nem precisa lançar se não quiserem! A gente can't see! Ah! 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 tá no! Ah! 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 Doutor Octavius? Doutor Octavius? Doutor Octavius? Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vamos! Doutor Octavius? Doutor Octavius? OK, Soho. Se inscreva e inscreva no mondial. Tantos anos, tantas mentiras. Acabou, Norman. Hora de mostrar a verdade. Tantos anos, 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 Tantos, Tantos anos, Tantos anos, Tantos anos, Tantos anos, Tantos anos, Tantos, Tantos anos, Tantos, 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 Isso é pra você aprender a não mexer comigo! Pra trás, granada! Não sei o que vou, hein? O cerco da Fortaleza de Manhattan acabou, Milady. Obrigada. Vou mandar uns ônibus para levar esses caras de volta à prisão. E por favor, não me chamem de Milady nunca mais. Spider-Man, os fugitivos da balsa voltaram a agir. Estão atacando as delegacias de polícia. Meus homens precisam de ajuda. Agora! Vá até o lugar alto da cidade e eu explico. Já tô indo. Já ouviu isso? Não. Dois lacaios dele. Ainda estamos procurando o doutor. Eu vou ser sincera. Ele me dá muito medo. Deve ser a supervilão mais inteligente que já enfrentei. É. Por isso tô preocupado. Aguenta bem, capitã. Chamando todas as unidades, um ônibus de turismo foi sequestrado. Agentes perto da Bowery, respondam. Amigos, sem dúvida vocês souberam do motim na Universidade de Aquarius III. Mas isso não veio da habitual mistura tóxica de menores bêbados, millennials arrogantes e hormônios descontrolados. As autoridades não divulgou muita coisa da situação, mas minhas fontes dizem que os demônios drogaram os alunos, transformando-os em máquinas assassinas. O que nossa bela cidade se tornou, senhoras e senhores? Precisamos temer nossos próprios filhos, vizinhos, maridos e esposas? Fiquem atentos. Fiquem alertas. E muito cuidado com aquele barista de coque samurai fazendo seu café. Ou você pode ser o próximo. Fiquem alertas. Fiquem alertas.